Dia tenso na Câmara com protestos contra o presidente da casa Eduardo Cunha Dia tenso, dia tenso Eduardo Cunha Um diretor da Uni atirou notas falsas de dólar sobre a cabeça do deputado Sobre a cabeça, sobre a cabeça, sobre a cabeça do deputado Nós só vamos permitir esse povo assim, qualquer coisa que estrapeça Não temos mais comida na polícia, Cunha O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A gente marca um painel que existia aí O patocotivador pode ir É, enfim, uma das vezes mais gostam do que aconteceu O que aconteceu?